Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Degésimo dia do nosso mês mariano, hoje olhamos para Maria, a voz que nos chama e nos dirige. Deveres ordinários da vida, em todas as coisas exteriores, trabalho manual ou intelectual, refeições, visitas obrigadas ou simples distração, deixa penetrar em tua alma este pensamento. Minha boa mãe, velai sobre mim, trabalhai comigo, falai comigo, sofrei comigo, vivei comigo. Depois de uma falta, mãe, tenho sido fraco, esquecido, mal, volto a vossos pés, pedi perdão por mim, oferecei inspiação por mim a ação que pratico, e na hora de minha confissão, dai-me o arrependimento sincero de minhas faltas. Em todo o tempo, conserva-te, sossegado, calmo e afetuoso. No prazer, na alegria, agradece a Maria, na inquietação e no temor de algum acontecimento triste, aproxima-te ainda mais de Maria. Na aflição, murmura suavemente o nome de Letíssimo de Maria. Não te aborrecerás de dizer Maria é minha mãe, eu lhe pertenço Maria é minha rainha, eu lhe obedeço Maria é minha soberana senhora, eu a sirvo Maria é minha mestra, eu a escuto Maria é meu modelo, eu a imito Maria é meu sustentáculo, eu nela me amparo Maria é minha força, eu combato unido com ela Maria é meu refúgio, eu repouso em seu seio O exemplo de hoje é a morte edificante de uma devota de Nossa Senhora Em qualquer idade é triste perder a vida Mas perdê-la quando a natureza ostenta os seus maiores encantos É uma dor mais viva E foi a que Júlia Veirete sofreu Desejava a ela ser admitida na congregação da Santíssima Virgem E o foi antes mesmo da idade fixada No dia da Assunção de Maria em 1865 Pela sua bondade e resignação admiráveis Merecera esta graça Deus porém ia chamá-la mais alto Foi a cometida de grave enfermidade Que fez com que Júlia Ficasse desesperada em busca de sua cura Uma irmã que fora sua mestra Lhe anunciou que estava em perigo iminente Júlia então comungara Indo nesta manhã para a comunhão Mas custou-lhe muito crer que a morte Estivesse para vir ao seu encontro Oremos disse ela Para que o bom Deus me esclareça E suas companheiras ajoelhando-se em torno do leito Recitaram sete Pai Nossos e sete Ave Marias Eram nove horas De repente o rosto de Júlia se ilumina Ela sorri docemente O céu lhe fez compreender Que vai deixar este mundo Entretanto Nessa hora no quarto Uma de suas tias a doente Lhe diz com alegria Dou-te uma boa nova Irei em breve para o céu Pede que lhe preparem logo O seu vestido branco mais novo E quer experimentar A capela de flores Com que lhe singilão a cabeça Falta a medalha O padre diretor vai buscá-la E Júlia recebe-a Com sinais de alegria Apertando a medalha E repetindo muitas vezes Maria, eu vos amo Antes de deixar a terra Quer desposar-se E se despojar de todas as coisas Quer desposar o seu amado Jesus E se despojar de si mesmo E de todas as vaidades Continuou-se a orar com ela Pelas três horas Disse às pessoas que lhe assistiam Não posso mais orar Orai por mim Recitai o ato de contrição Alguns instantes depois Expirou Pronunciando uma última vez Os nomes sagrados De Jesus Maria José Ainda não tinha 15 anos Quando a cobriram De rosas e lirios Ninguém se cansava De olhá-la A morte não alterara Seus traços Senão para dar-lhes Um encanto celeste Seja bendita A Santa Imaculada Conceição da Beatíssima Virgem Maria Mãe de Deus Ó Maria Preparai-nos Para o momento Da nossa morte Pois desejamos Encontrar o vosso Bendito Filho E com o vosso auxílio Merecer A vida eterna Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Peçamos a bênção De Deus Por intercessão De Nossa Senhora Para nós Nossa família E para a nossa semana Que se inicia O Senhor esteja Convosco Por intercessão Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém